Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o vídeo de hoje é sobre o Vinícius Júnior. Então, espanhóis fazem comparação com o Vinícius Júnior e o Anso Fátio e lembram o que eles responderam no passado. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Em setembro de 2020, mais ou menos estalhavam os dois para bem, jogavam muito bem tanto um como o outro com o Madrid e havia muita gente no chiringuito que se quedava com o Anso e outra com o Vinícius. Recordad, quando começava a despuntar Anso Fátio, o também o Vinícius. E comparávamos. E fazíamos programas enteros e a conclusão era que são muito bons os dois, mas Anso Fátio tem gol. Tem gol, sim. Tem gol. E colocamos por cima Anso Fátio, um pouco por cima de Vinícius. Porque os números eram claros. Anso Fátio tem um gol menos, um gol menos, que Vinícius, Gareth Bale, Hazard e Rodrigo. Em quatro vezes mais minutos. Opinões, isso sim, de todo tipo. Eu me quedo mil vezes antes com Anso Fátio que com Vinícius. Agora mesmo está por cima Vinícius. A nível europeu que Anso Fátio. A imagem de Vinícius. Anso Fátio irá petar a cara, a Rodrigo e a Vinícius. Eu creio que Vinícius, quando te ha contido, vai ser o melhor. Anso Fátio, como siga a evolução e a progressão. Este sim que factura. Este sim que factura. Este sim que factura. Este não te faz o pam, pam, pam e te chega aí. Este te faz pam, pam. Anso Fátio. A jogado dois ratos e a marcar três vezes mais goles que Vinícius Júnior. Isso não há. Não há termino médio. E no caso. Eu acho que Vinícius tem muito mais futebol. A demonstrar muito mais a dia de hoje que Anso Fátio. Vinícius quer buscar contrarios para sorteá-los. Rodrigo quer ir directo para o gol. Anso Fátio escolhe a melhor das duas opções. Pode fazer as duas coisas. O que foi o que mais o mantuvo. Por aí é uma enfermeria. Era a maioria de Anso Fátio. E eu sigo sendo. Absolutamente. Anso Fátio não se vende. É mais fé do outra coisa agora mesmo. É uma questão de fé. É só tem 20 anos. Porque nós temos ficado com a imagem de Anso Fátio maravilhoso. Que deslumbrou. Mas depois das lesões... Que é igual. Corre, que animal. Este chava... O técnico é que físicamente é um bicho. É a explosão. É assim, é assim. É assim. Físicamente é um portento. Físicamente é o melhor da Liga Santander. Agora será ele, não? De velocidade, seguro? Não é mais rápido que ele. Não, não. Na Liga? Não, no, 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 no. No, 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 no. Depende da velocidade. Eu acho que em 20 metros absolutamente nadie. E em 40, 50, não sei se... Valverde pode estar aí com ele. Vinicius, o outro dia, em Rabat, no treinamento previo à semifinal, que estavam, pois, ao lado nosso, calentando e fazendo o exercício previo, na musculatura que a cogido. No trem inferior, estavam Rodrigo e Vinicius ao lado. O de Vinicius é escandaloso. Pero escandaloso, porque saía uma imagem no vídeo da comparación com Ansu Fati e Vinicius de hace dois anos, e o que evoluciona a perna de Vinicius, a nível de trabalho, de potência, para soportar entradas, as bancadas e tudo, é uma barbaridade. O que diz o staff de Ancelotti, o que dá valor a Vinicius, em quanto a qualidade física, é a capacidade que tem Vinicius para ir e voltar a ir. Repetir esforços, com muito pouca recuperação. Ou seja, há poucos jogadores em primeira que te fazem um sprint de 30 metros e ao minuto e meio te tornam um sprint de 30 metros. E aos quatro minutos, outro. Vinicius, em explosividade, não creio que haya em la liga futbolistas que puedan superar seus 20 primeiros metros. Cara, naquela época do Ansu Fati e Vinicius Júnior, a competição entre os dois, o Vinicius Júnior era humilhado pela imprensa espanhola. Todo mundo sentava a porrada no Vinicius Júnior, como se o Vinicius Júnior fosse o pior jogador do mundo. Aí, a evolução do Vinicius, o trabalho do cara, o cara não reclamou um segundo naquela época que ele tomava a porrada. Ele não falava absolutamente nada. Ele ficou calado, trabalhando, melhorando seu físico, melhorando seu futebol, melhorando sua pontaria. E aí, hoje, o engraçado é que hoje, quando ele começou a reclamar um pouquinho do que está acontecendo com ele, porque o Vinicius Júnior não é daqueles jogadores escandalosos, ele reclama pontualmente. Ele já chama o Vinicius Júnior de jogador provocador, de resmungão e tudo isso. Mas, o que o Vinicius Júnior evoluiu foi uma coisa assim, assustadora. E o que ele vai continuar evoluindo também? Na minha opinião, o Vinicius Júnior vai ser bola de ouro um dia. Não sei quando, mas ele será. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou sobre o vídeo. Valeu!